Vamos nessa galera Carnaval 2017 chegando Vem comigo Sai do chão Simbora, simbora, simbora Essa é a banda Feras Dance como se ninguém tivesse te olhando dançar Cante bem alto embaixo do chuveiro Se olha no espelho, se acha legal Quer saber a vida é carnaval Acredite na felicidade Leia um livro, liga a TV Telepone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Pensamento leve faz a gente voar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Pensamento leve faz a gente voar Acredite na felicidade Basta tudo o que puder fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Pensamento leve faz a gente voar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Pensamento leve faz a gente voar Celebrar Uou Tira o pé do chão com o goleza Toda feras Celebrar Dança como se ninguém tivesse te olhando dançar Cante bem alto embaixo do chuveiro Se olha no espelho, se acha legal Quer saber a vida é carnaval Quer saber a vida é carnaval Acredite na felicidade Leia um livro Ligue a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que puder fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Pensamento leve faz a gente voar Uou Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Pensamento leve faz a gente voar Uou Acredite na felicidade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Pensamento leve faz a gente voar Uou Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Pensamento leve faz a gente voar Uou Essa é a banda férias ao vivo Do clima do carnaval Tira o pé do chão Vem Celebrar Agora me der papai E essa é a banda férias ao vivo E essa é a banda férias ao vivo Do clima do chão E essa é a banda férias ao vivo Chegou o final de semana Fechou Embalada Tropa das caras logo com a mulherada Ficaram logo nervosas Sem saber o que fazer Quando férias vai dizer Você vai ter que aprender Quer uma dose de uísque? Dê papai Cerveja e escovite? Dê papai Uma linda de brava e tia? Dê papai Ela não vai cair tão fácil É complicada essa menina Quem anda de carro não Dê papai Ela não vai cair tão fácil Dê papai Deve viver de assentação Dê papai Isso é a banda férias Pra tocar no paredão Chegou o final de semana Fechou Embalada Tropa das caras logo com a mulherada Ficaram logo nervosas Sem saber o que fazer Quando férias vai dizer Você vai ter que aprender Quer uma dose de uísque? Dê papai Cerveja e escovite? Dê papai Uma linda de brava e tia? Dê papai Ela não vai cair tão fácil É complicada essa menina Quem anda de carro não Dê papai Com faltão de brava? Dê papai Quer viver de assentação? Dê papai Isso é a banda férias Pra tocar no paredão Férias Férias Eu vou comprar um ler de dor Pra medir a safadeza Vou levar para o corró Colocar na minha mesa Safadeza nível 1 Trem nível 1 Trem nível 1 Trem nível 1 Safadeza nível 2 Balança depois Balança depois Safadeza nível 3 Fazer um do viz Tudo junto de uma vez Safadeza nível 4 E bate a mão na cabeça E vai até embaixo E vai até embaixo E vai até embaixo E vai até embaixo Eu vou comprar um medidor Pra me tirar a sapadeza Vou levar para o corral Vou colocar na minha mesa Sapadeza nível 1 Treino, treino, treino Sapadeza nível 2 Balanço depois, balanço depois Sapadeza nível 3 Faz um mundo em dois Tudo junto de dois Sapadeza nível 4 E bate a mão na cabeça E vai até embaixo E vai até embaixo Embaixo, embaixo E vai até embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo E vai até embaixo Embaixo, embaixo Quem sabe cantar é sair comigo, eu quero ouvir, agora Eu vou começar e vocês cantam pra mim Assim ó, vem Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que sua presença me dá onda O seu sorriso me dá onda Você sentado, mozão, me deu onda Que vontade de te ter Eu gosto tanto de você fazer o quê? Que vontade de te ter Eu gosto tanto de você, canta aí Ô pai te ama, vocês! Ô pai te ama, ô pai te ama Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentado, mozão, me deu onda Que vontade de te ter Eu gosto tanto de você fazer o quê? Que vontade de te ter Eu gosto tanto de você, vem! Ô pai te ama, ô pai te ama Ô pai te ama, ô pai te ama Ô pai te ama, ô pai te ama Ô pai te ama Essa é a banda feras, o som do momento, vamos lá Todo mundo no clima, vai Regumi Meu pai te ama, quem gostou dá um gritão aí E eu vou hipnotizar, todo mundo vai fazer Eu vou hipnotizar, todo mundo vai fazer Roda, vou hipnotizar e a novinha vira sininho Quando eu mandar, desce bem devagarinho No paredão, ouvindo para pam pam Todo mundo vai fazer o passinho do Peter Pan Vem no 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 passinho E eu vou hipnotizar, todo mundo vai fazer Eu vou hipnotizar, todo mundo vai fazer Roda, vou hipnotizar e a novinha vira sininho Quando eu mandar, desce bem devagarinho No paredão, ouvindo para pam 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 Todo mundo vai fazer o passinho do Peter Pan Vem no passinho do Peter Pan Vem no passinho do Peter Pan Vem no passinho do Peter Pan Joga essa mãozinha pra cima aí Na palminha da mão Vamos lá Não posso mais viver assim a seu ladinho Por isso colo meu ouvido num radinho De pilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou de feraílha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de feraílha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Vem no passinho do Peter Pan Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Não posso mais viver assim a seu ladinho Por isso colo meu ouvido num radinho De pilhar Pra te sintonizar Sozinha 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 Essa é A vida não é filme você não entendeu Ninguém foi no seu pardo quando escureceu Sabendo o que passava no seu coração Sabendo o que você fazia era certo ou não E a mocinha se perdeu E a mocinha se perdeu olhando o sal se pôr Que final romântico morrer de amor É lembrando da janela tudo que viveu Fingindo não ver os erros que cometeu E assim Tanto faz Se a herói não apareceu E aí Nada mais A vida não é filme você não entendeu De todos os seus sonhos não restou nenhum Ninguém foi no seu pardo quando escureceu E só você não viu não era filme algum E a mocinha se perdeu olhando o sal se pôr Que final romântico morrer de amor É lembrando da janela tudo que viveu Fingindo não ver os erros que cometeu E assim Tanto faz Se a herói não apareceu E daí Nada mais Essa é Banda Feras ao vivo Vamos lá Só sucessos Tira o pé do chão minha galera bonita de parelhas Mais uma dos anos 80 pra você recordar Essa aqui marcou muita gente hein Vamos lá O aroma deve ser Subido pela ponta do nariz Teu cangote é uma flor É palanta essencial de Pachuli A primeira coisa quando eu tenho você É me cheirar A segunda coisa quando eu venho você E vou te amar Quero me perder nessa duva de poeira cristalina Quando o sol se pôr vem a lua com sorriso de menina A primeira coisa quando eu venho você É me cheirar A segunda coisa quando eu venho você Que bom te amar Perfume de uma flor Cheiro, cheiro, cheiro de uma flor Perfume natural do meu amor Cheiro, cheiro, cheiro de uma flor Perfume natural do meu amor Cheiro, cheiro, cheiro da sua geolinda Cheiro do mar de Maceió Cheiro da Anagoa do Abaeté Cheiro do mar de Ceará Cheiro da sua geolinda Cheiro de São Salvador É banda ferras ao vivo É no clima do verão Vamos nessa, vamos nessa Obrigado, obrigado, valeu Salve, salve galera, passa de parelhas Valeu E você pensou Que quando te perdesse eu iria sofrer Ia ficar em casa esperando você Se enganou novinha eu virei safado E agora eu tô aqui Te borre com os amigos e as novinhas de lado E você em casa escutando o Pablo Eu não te quero mais Eu virei putão da cidade Agora eu pego o mesmo Vida bandida é bondida Mas casa e com ela Eu virei putão da cidade Eu pego todo mundo Tô nem aí se me chamam de vagabundo Agora eu pego o mesmo Vida bandida é bondida Mas casa e com ela Eu virei putão da cidade Eu pego todo mundo Tô nem aí se me chamam de vagabundo Vamos dançar Banda férias ao vivo É o som do verão Simbora E você pensou Que quando eu te perdesse eu iria sofrer Ia ficar em casa esperando você Se enganou novinha Eu virei safado E agora eu tô aqui Porre com os amigos Com as novinhas de lado E você em casa só curtindo o Pablo Eu não te quero mais Eu virei putão da cidade Agora eu pego o mesmo Vida bandida é bondida Mas casa e com ela Eu virei putão da cidade Eu pego todo mundo Tô nem aí se me chamam de vagabundo Eu virei putão da cidade Agora eu pego o mesmo Vida bandida é bondida Mas casa e com ela Eu virei putão da cidade Eu pego todo mundo Tô nem aí se me chamam de vagabundo Vamos embora Alô galera de São Pedro do Norte Obras carinhosas, banda feras Simbora É banda feras ao vivo em parelhas Vem, vem Alô Uru Velho, tamo chegando aí no carnaval, valeu Uru Velho na minha Paraíba Reclutei o esquadrão, a tropa das novinhas Que vai até o chão na agressão, perdendo a linha Descendo bem gostoso, dando bala na marquinha Só largo o paredão que elas vão fazer na raladinha Na raladinha, na raladinha Desce, 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 desce 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 Recrutei o esquadrão, a tropa das novinhas E vai até o chão na agressão perdendo a linha Desce bem gostoso dando bala na marquinha Só larga no paredão que ela vai fazer Na raladinha, na raladinha, na raladinha Desce, 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 desce Na raladinha, na raladinha, na raladinha Desce, 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 desce Na raladinha, na raladinha, na raladinha Desce, 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 desce Na raladinha, na raladinha, na raladinha Desce, 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 desce Essa é a Bona Feras ao vivo O som do verão pra você curtir Só lançamento, hein? É, o som pra você da Jovem Curcir É, é Vem, vem, vem TV Social Media ao vivo Valeu Para desistir Carabal 2017 é Bona Feras Tem alguma Santinha aí? A Santinha perdeu o juízo Tomou uma já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Acabou a bebida a Santinha Vamos go, baby, vem Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Acabou a bebida a Santinha Abastece o copo que ela desce Desce, 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 desce Até o chão vem Desce, desce, desce Abastece o combo que ela desce Abastece o combo que ela desce Abastece o combo que ela A Santinha perdeu o juízo Tomou uma já ficou louca Quando beber ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou um anjo e ficou louca Quando beber ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha Acabou a bebida a Santinha, vambora, vambora Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha Acabou a bebida a Santinha, abastece o copo que ela desce Desce, 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 desce Desce, desce, abastece o combo que ela desce Abastece o combo que ela desce O espaço é pequeno, no escurinho do quarto Dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar adequado O espaço é pequeno, no escurinho do quarto Dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar Senta, 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 senta O espaço é pequeno, no escurinho do quarto Dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar O espaço é pequeno, no escurinho do quarto Senta, 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 senta Senta, vem Essa é Banda Feras, no som do verão Lançamento do Carnaval 2017 Vamos roxar, galera O espaço é pequeno, no escurinho do quarto Dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar E a novinha tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhão Bote a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você não aprendeu, pode ficar à vontade Vou trazer o benique no solinho da maldade E a novinha tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você não aprendeu, pode ficar à vontade Vou trazer o delícia no solinho Vem E a novinha vai no chão E a negona vai no chão E as novinhas vai no chão E a negona vem E a novinha vai no chão E a negona vai no chão Cima! Uh! Vem! Vamos dançar! Fala essa equipadora Vamos dançar! Assim ó As mulheres hoje em dia São facin, facin Os homens de hoje em dia São facin, facin As mulheres hoje em dia São facin, facin Os homens de hoje em dia São facin, facin Só olhou, beijou Notéu É VUCU, 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 VU Fucu, fucu, fucu vai! Fucu, 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 vai, vai, vai! Fucu, 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 vai! Fucu, 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 fucu! Bora, vai, 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 feras! Essa é a Boa da Feira, Sal Vivo! Fazendo o som do verão, vem, vem! Prefeitura de Pareias! Fecha de São Sebastião 2017! Arminha mata só! Valeu, Piratã! As mulheres hoje em dia, são facinho, facinho Os zumbis de hoje em dia São passinho, passinho As mulheres de hoje em dia São passinho, passinho Os zumbis de hoje em dia São passinho assim, ó É só olhou, beijou, motela É Fugu, 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 Fugu Ela senta, ela quica Batendo na barriga É fruto, 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 fruto Vai, vai, vai É fruto, 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 fruto Vai, é fruto, 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 fruto Vai, vai, vai Vamos dançar, chamando um abraço para esse ator de Santa Luzia da Paraíba E amanhã vamos estar lá em picuí, a toma de picuí Amanhã vamos estar lá com vocês, hein Silva!